É por meio da linguagem que nos comunicamos desde pequenos. Nesse processo, o professor pode contribuir, oferecendo às crianças materiais e oportunidades para desenvolver primeiro a linguagem oral e depois a escrita. Isso pode acontecer por meio das histórias infantis. Aqui em Passo Fundo, um projeto vem auxiliando os professores da Rede Municipal de Educação Infantil a trabalhar melhor esse universo. São Loguinhos era um vilarejo distante de tudo, perdida no mundo. O universo da literatura infantil faz parte da vida do Guilherme. Toda noite eu leio um livro para minha mãe. Nós sempre estimulamos ele e a minha outra filha e a leitura combina com as atividades pensadas pela família dele. Como é que é essa contação de histórias em casa? Bem legal. Vocês utilizam o quê? Uma lanterna e a gente desliga a luz e eu fico lendo. Para a leitura ficar mais emocionante, para eles sentirem, para não esquecerem quando crescerem, que nós utilizávamos isso durante a infância deles. E se engana quem pensa que a literatura infantil não produz prazer intelectual. Ela tem o potencial de aumentar o universo dos pequenos em termos de conhecimento, de experiência e de emoções. Pegar todos os dias um livro na biblioteca da escola. Hoje ele apresentou o interesse de vir aqui conhecer a biblioteca municipal. E por que você quis vir aqui? Para descobrir coisas novas nos livros. Isso é a iniciativa dele. E a gente tem que estimular. Estímulo. Essa é a principal ação proposta para essas professoras, vindas das 31 escolas de educação infantil aqui de Passo Fundo. E é nesse espaço da biblioteca pública da cidade que estão acontecendo os encontros, inicialmente teóricos, do projeto literário com foco na leitura. É a base de toda a formação que os alunos vão ter daqui pra frente, porque é onde que eles vão ter a magia, a fantasia, aquele gosto, o despertar, o interesse deles para a leitura, para os livros que estão aí. E tudo que vier de aprendizagem e que auxiliar o professor em sala de aula, tudo é muito gratificante e eu acho que os alunos sentem esse esforço. Por encontro, cerca de 40 professores participam das práticas de incentivo à leitura para trabalhar a literatura infantil em sala de aula. Começamos esse projeto com a Caixa Mágica, onde a prefeitura fez a aquisição de vários livros, contemplou as escolas com as Caixas Mágicas, cada escola recebeu o seu e partindo daí nós estamos fazendo a continuidade do nosso projeto, que se chama Contar, Recontar e Encantar na Educação Infantil, Ontem, Hoje e Sempre. O projeto inclui todos os níveis da educação infantil, do berçário ao pré-2 e a formação dos educadores segue até o final de julho. Para o mês de agosto, as ações acontecem dentro das escolas, com os alunos. E eu acho que é hora de mostrar isso tudo para a nossa comunidade. O objetivo também desse projeto é que a gente consiga resgatar as famílias e incentivar o hábito de leitura dentro da família, não só do nosso aluno que está em sala de aula.